Aí ele foi e me... Ah, não, peraí que eu conheço alguém lá dentro. Vamos lá, vamos. E... Aí foi, aí aconteceu. Caí de paraquedas na fazenda. Caíram os dois na mesma fazenda. E vocês já se conheciam antes da fazenda, não? Pior que não. Não, vocês se conheceram lá? Lá a gente viu que a gente cruzava em todas as baladas black que a gente ia. Isso é uma agonia, né? Quando você vê a pessoa, você começa a falar... Você viu o Rita Lugar? Eu fui, eu falei assim... Caralho, mas a gente vai no mesmo lugar. É! Não, porque eu ia numa balada assim e tal, que... Sabe, a tal balada... Não, mas eu ia lá. Hã? Não, mas eu ia lá todo dia. Era a sequência das baladas. Como assim? Era segunda-feira, era urbano. Terça era Neste. Quarta era, não sei o quê, era... Reven. Ainda tinha... Antes da Neste tinha Pecato. É, Pecato de quinta. Tinha todos os dias certo das baladas. Eu ia em todas, tava solteirão. Nossa, eu também. Segunda a segunda. Vixe Maria, o bagulho foi, eu era doido. Aí a gente não se cruzava, cara. Eu sabia que tinha umas amigas dela querendo ficar com uns amigos meus. Até ela, que ele ficava se engraçando com outro amigo meu. Eu lembro, né? Eu lembro. Aí os meus amigos falavam... Ih, chegaram o sererê. Aí os caras até brincavam. Ih, chegaram o sererê. Chegaram o sererê. Chegaram o sererê. E aí, não sei, cara. É estranho. A gente não... Não sei. Não lembro também da gente se ver. Lembro se eu já tava fazendo alguma arte lá, né? Exatamente. Muito provavelmente. Eu já devia estar em algum outro trabalho. Outra coisa. Eu já devia estar ocupado com outra coisa. Muito provavelmente. O menino tava com música só, gente. É, eu vou pra balada pra dançar. Balada a gente vai pra dançar. É lógico, não é? É isso. É um rapaz sério. Paramente. Pra dançar. Essa é a maior mentira que eu já escutei na vida, cara. Curte o som, né? Quando uma pessoa fala... Eu vou pra balada. Aí, porque eu gosto de dançar. Eu falo... Ok. Tá bom. Mais o quê? Beleza. Essa é uma boa mentira. Mas foi muito... Caiu os dois no mesmo ambiente lá, né? E tal. E, pô, depois que vocês saíram e tal... Vocês lembram qual foi o primeiro encontro? Que você falou assim... Vamos sair e se ver. Nunca teve. Nunca teve um primeiro encontro? O negócio já foi tipo rolo compressor, meio doido. Quem saiu o primeiro da Fazenda? Eu. Você saiu o primeiro. Você foi até que fase da Fazenda? Você chegou perto da final? Eu cheguei na semifinal. Cheguei perto da semifinal. Eu cheguei em quarto lugar. E perdi lá pro quem ganhou. E foi... Quem foi que ganhou na edição de vocês? Foi o Douglas. Douglas Sampaio, na época. A empresária dele era boa, velho. A empresária dele foi boa pra caralho, velho. Foi muito boa. A empresária dele trabalhou muito forte. Aqui fora. Ele lá, assim... A gente vê, né? Dentro do reality show, a gente vê quem é quem ali. Quem tem a cabeça meio fraca. Quem não sei o que. Faz as coisas. A gente tem uma outra visão. Quem tá dentro é difícil, né? Porque a edição muda muito, né? E fora que a gente não assistia, né? Também, reality. Essas coisas. Hoje é que a gente entende, mais ou menos assim, o que o público gosta. Vocês participaram da Fazenda sem saber o que era aquilo. Eu entrei de paraquera falando, não vou nem assistir nada. Não, tem gente que faz coach. Eu não assisti nada. Eu nunca tinha assistido. Eu não vou entrar, você é. Dane-se. Vamos embora. Eu conheço gente que já tá na preparação pra próxima. Putz, é fácil. Eu conheço mesmo. Que já tá meio que ali. Não, vou entrar e já tô me preparando. Preparando. Fazer igual o Fiuk, né? Fez a unia sobre minorias. É, eu soube que desconstrução, né? Que bizarro. Não é, que isso. A gente não teve essa experiência, assim, de... A gente caiu literalmente de paraquedas, né? Então a gente não sabia qual que era a... O que o público gostava. Então a gente tinha a impressão que o público tava odiando a Mara, por exemplo. Porque ela brigava com todo mundo e queria causar punição à toa, assim. Brigava com todo mundo e tinha uma predilição por encrencar com o JP, não é? É, muito. É, a gente teve umas boas brigas. E aí a gente achava que o público tava odiando isso, né? E aí quando eu saí, vi que as pessoas estavam amando. Tipo, não, a Mara não pode sair. Mara é protagonista, não sei o quê. Não, não, não. Falei, gente... Que loucura. Aí a partir daí, é que a gente começou a acompanhar um pouco mais, né? Porque a partir do momento que a gente participa, aí você fala... Ah, nossa, deixa eu ver quem que tá. Aí você dá uma xeretada, assim, né? E agora com rede social, então a gente fica sabendo tudo pela internet mesmo, né? O que que tá acontecendo. Não precisa nem assistir. Já tem o resumo já no Instagram. Então agora a gente percebe mais, né? Que o pessoal gosta de... Acho que começou... Acho que a parte de causar e sair exaltada, eu acho que foi daquele Big Brother que teve a Ana Paula. Eu até acompanhei, porque o cara que ela deu tapa na cara é muito meu amigo, o Renan. Ô, louco. Não, pode crer. Cara, é mó gente boa. Menino do interior, mó suave, bonzinho, cara. Meu amigo, sei lá, uns 15 anos. Mó gente boa, cara. Você senta com ele, toma uma cachaça, o bicho brinca, mó leve. E eu percebi, eu acompanhei um pouco pra ajudar ele, que eu tinha acabado de sair da fazenda também. Pô, eu acho que a Damara já foi trazendo pra isso. De quem causa aqui, que aparece, que vai ser exaltado. Eu acho que as coisas mudaram a proporção, né? Acho que as pessoas começaram a pegar o valor de coisas que eram ruins, de repente. Eu prefiro exaltar a coisa positiva, cara. Pô, vai falar de quem é barraqueiro, que vai sair bem na fita, pra cair a TV. O brasileiro é um povo muito estranho, né? O último Big Brother que eu tinha. É, então, aí não é... O brasileiro é um povo muito estranho. É o brasileiro que é esquisito, de querer falar isso. Muito esquisito. De falar, pô, eu gosto de quem causa. Pô, desculpa, eu não... Eu, sei lá, é a minha opinião. É a opinião do JP. Pô, eu não gosto, cara. Eu vou olhar quem tá falando bem. Pô, quem tem educação. Parece que as pessoas tão indo pra quem tem a mais baixa moral e não sei o quê que o povo gosta. Vou fazer uma piadinha aqui. Eu sei que às vezes se faz umas coisas na Record, mas fica entre a gente que a Record, a emissora, ela é quase uma igreja mesmo, né? Porque o povo que exalta é quem entra fodido, né? Só quem ganha é tipo quem entrou fodidíssimo. O Arthur Aguiar poderia ter ganho a Fazenda se ele fosse com tranquilidade, entendeu? É. Eu não sei como o MC Gui não ganhou. É. É. Porque impressiona. Karina Bach, o Dado Dolabella já ganhou a Fazenda, velho. Como é que pode? Dado Dolabella. Tinha acabado de encher a... A lona, o Giovanni de tapa. De tapa, velho. O cara ganhou, assim. É muito louco, né, cara? É muito louco. É esquisito, cara. Sincero, a gente ainda tenta achar alguma lógica. A gente que participou, você tenta achar alguma lógica praquilo, mas você fala, cara, que esquisito. Óbvio, as pessoas por trás aqui, por isso que eu falei, os empresários atrás estão trabalhando muito mais do que as pessoas que estão lá dentro. Às vezes quem ganha é o empresário que tá fora. É. E exalta aquelas coisas esquisitas, que ganha aqui umas pessoas estranhas. Tipo, eu acho meio esquisito, cara. O povo brasileiro, acho que é bem isso. Acho que eles estão gostando de ver a treta. Eu fujo de briga, cara. Eu sou aquele que paga pra não entrar, mas óbvio, porque eu entro, eu não pago pra não sair. Mas não é isso que é bonito mostrar, né, cara? Sei lá, eu preferia ver coisas bonitas. E pior que eu fiz até uma comparação agora nesse último Big Brother. Eu assisti a final. Porra, foi bonita pra caramba, cara. Você vê a edição só trazendo o lado positivo das pessoas, o que ela falou, a amizade, o abraço, o sorriso, e aí eu botei a comparação já logo na sequência pro Power Couple, né, que tava começando. Quebra Power. É, toma pra caramba, né? Até o nosso, tipo, foi muito... Eles focaram muito a coisa ruim. Ah, é isso que é treta, se entreguem, viu? Você tem que falar o que o outro quer. Falei, cara, mas eu não quero falar isso daquela pessoa. É muito pesado. Não é. Aqui o máximo que a gente vai ter é alguma desavença de alguma coisinha besta. E não, eles tão colocando lembra, parece que foi piorando. A primeira não tinha nada, aí a segunda foi piorando. Cara, essa última, no primeiro dia, os caras estavam brigando com a de toalha, velho. Falei, ô gente, mas ninguém conviveu junto na vida em nenhum lugar. Mas no dia a dia ele enche o saco. Até a gente, pô, eu e ela, a gente briga. Briga, é normal. Faz parte da convivência, você ter discussões, desavença. Pô, eu não gosto disso nesse lugar, eu gosto daquele. Tipo, às vezes é bobeira. Isso acontece lá dentro, mas deixa a coisa acontecer naturalmente. Eu acho que a direção já tá colocando aquelas dinâmicas pra ter essas... Até por ser gravado, tipo, né, por saber que você tá, né, pro Brasil inteiro, a galera dá uma natural segurada e é bom que segure mesmo. Tipo, pra falar assim, cara, não vou ficar tretando por merda, não vou ficar falando muita besteira. Parece que inverteu, né? É, ao contrário. As pessoas tão causando, tá gravando. Mano, o cara, o maluco chamando o outro de usuário de droga, malandro. Se o cara falar daquele jeito comigo, eu tinha arrebentado a cara dele e cedo pra mim, foda-se, entendeu? E aí eu acho que tá, também tá. Eu acho que além da inversão de valores, eu acho que as pessoas tão indo já pra dentro, porque tem contrato de... Quebra de contrato se levanta a mão um pro outro. E acho que as pessoas tão abusando demais. Estão passando do limite aceitável de uma discussão. A gente discute aqui, beleza. Você sabe que uma hora vai dar uma briga, é mão. Vai começar a sair na porrada. Tinha que ser igual ao Big Brother na Bulgária, que pode agressão. Aí eu quero ver. Resolve rápido, né? Aí eu quero ver. Procura o vídeo aí. Eu acho que é a Bulgária. Que tem um cara, o cara xingou ele, ele saiu com tranquilidade. Meteu a porrada. Ele foi até a mesa, ele trouxe uma cadeira, deu-lhe nas costas do outro. Olha que alegria, isso pra mim é entretenimento. Isso é treta? Eu não quero ver os caras se encarando, um cuspindo na cara do outro. Isso é pra ter treta? Deixa o ringuezinho ali fora, quem perder ter eliminado. E pra mim fica patético. Pra mim, sinceramente, fica patético. Porque uma discussão meio idiota. É porque você é um que fica encarando o outro, quase um beijando na boca do outro. Então, desagradável. É protrangedor. E o nível de ofensa é muito pesado, cara. Eu não sei, cara. Eu preferia que exaltasse coisas positivas. Por exemplo, o Power Couple. Porra, acho que tem que ganhar o casal que ganha prova, que é um casal bacana, que exalta cumplicidade, sinceridade, amor, carinho. Não, os últimos que estão ganhando aí não fazem jus, entendeu? Tipo, as pessoas que estão ali, às vezes que são exaltadas em si, não fazem jus a coisa positiva sobre um casal. A Fazenda também. Então, a nossa também. É esquisito, cara. Eu não sei, cara. Eu tento analisar, mas eu não consigo entender do Lufus, cara. É, melhor deixar pra lá. É. A gente não vai conseguir entender. Eu não acredito, DVD. Pelo amor de Deus. Não, não dá pra acreditar. Você não curtiu, você não se inscreveu, não está nos acompanhando. Tá de sacanagem, entendeu? Pô, se inscreve, curte aí, manda pra alguém e vai ver o nosso canal oficial também, Elementar Show, pô. Fala sério. Fala sério.